Toma, toma, toma o forte sem parar Toma, toma, toma o forte sem parar Bota, polícia é o bala, mané De um jeito diferente, tá ligado na manzinha Ela louca de skunk, linda com beijinhos de mel Hoje vai ter ré voada com o MK e o Gabriel Rebola sua safada, tu na dança tão cruel Rebola sua voz, tô aqui no morro do Borel Toma, toma o forte sem parar Toma, toma o Gabriel me machucar Tomo, tomo, tomo forte sem parar Tomo, tomo, Gabriel me machucar Na base do vorel que a putaria vai rolar Tomo, tomo, tomo forte sem parar Tomo, tomo, tomo forte sem parar Tomo, tomo, tomo forte sem parar Tomo, 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 Gabriel me machucar Na base do vorel que a putaria vai rolar Tomo, tomo, tomo forte sem parar Tomo, tomo, tomo forte sem parar Tomo, tomo, tomo forte sem parar FHANCE 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 Fɔɑ ã FHANCE FHANT F吐ɑ ã FANCE FHANCE Finizi ã FHANCE FANCE FHANCE FEMPbq F authortirsnt 하나 em primeiro których no single DJ Willian, perto da meu DJ Foto sem parar, na base do vorel que a putaria vai voar Foto sem parar, a putaria vai voar Foto sem parar, a putaria vai voar Foto sem parar, a putaria vai voar